Fala galera, aqui que a gente ta falando de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2017 galera Então isso galera vai deixando desviar vocês ai, deixa o like de vocês ai para ajudar aqui na divulgação do vídeo galera Vamos que vamos aqui, nesse vídeo aqui a gente vai fazer 4 jogos, mais 2 jogos aqui pela Libertadores da América Bora pegar a equipe do Grêmio em, pela semifinal da Libertadores O Grêmio aqui ó, eliminou aqui a equipe do Bahia e o primeiro jogo foi 2 a 1, o segundo jogo foi 2 a 0 ali contra o Bahia A gente eliminou o Caracas, estamos aqui agora contra a equipe dele, bora tentar ver esse jogo ai Pra gente ir pra essa final galera, bora ir pra essa final ai A gente já é campeão, agora em busca desse bicampeonato da Libertadores Aqui ó, vamos pegar o Grêmio, depois vem o Vasco, depois vem aqui a equipe do Fluminense E por último a equipe do Criciúma, pelo campeonato Brasileiro A gente está no Brasileirão aqui ó, o Brasileirão está na vice-liderança lá É, se eu me lembrar, na vice-liderança, deixa eu ver, na vice-liderança ali com 32 pontos Bora tentar também assumir essa liderança ai Vamos que vamos ir contra a equipe do Grêmio, sem mais de longo ó, temos um desfoque aqui Mas o Felipe já pode voltar, voltou aqui Douglas, estava suspenso E esse é o time que a gente vai jogar ai, contra o Grêmio, vai ser dentro de caso o jogo Joga no 4-4-2, vou deixar o combate do de falta aqui Eric mesmo Esse ai, esse é o time, vamos que vamos ir contra a equipe Sem enganar, teve o jogador que já voltou de empréstimo Foi o Eric, não, vai votar daqui a pouco, se diga, o contrato dele já vai se encerrar lá Que é Richarlison, que a gente emprestou e teve o voto também que eu não lembro o que foi Mas beleza, agora para eu jogar contra a equipe do Grêmio ai pela Libertadores Isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Grêmio ai pela Libertadores A gente jogando em casa, a gente precisa dessa vitória aqui Pra gente pôr uma vantagem lá quando for jogar na casa dele, ó 0 a 0 por enquanto, ele também, estamos indo muito bem aqui ó 8 chutes contra lá, 2 chutes, 2 chutes deles E nosso time não tá cansado, então vamos pro segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe dele, para fazer mudança Bora tirar aqui ó, tirar aqui, é, Gustavo Scar Vou botar aqui, cadê ó, Ramon Mendes aqui Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, não sabe que tá cansado na lateral Vou botar aqui ó, Coralic aqui nas laterais E é, só essas duas mudanças, a tirar o Héctor Silva Mas, as vezes ele faz gol aí, cansado mesmo A gente pode fazer só menos um golzinho E a gol da gente dele, Maicon E a 2 a 0 ali, a Rascaeta Ele faz um golzinho ali com Com o Maicon aqui também ó A gente fez com o nosso Maicon, ele fez com o Maicon Aqui bora pular 2, 1 Não é um bom placar Porque ele fez um gol na nossa casa Mas a gente fazer um golzinho lá também É muito bom, a gente tem que colocar aqui Para a nossa seleção do Maicon Colocar aqui automático E vai ter a copa A classificação aí da Da coisa galera aí Então deixa eu ver aqui Se vai ser agora, é, vai ser agora Então vou pular aqui Para a gente não Eu trago só o final aqui do campeonato da Eurocopa aqui Para a gente ver quem vai ser o campeão aí E esse galera, aqui está Semifinal aí da Eurocopa aí Bora ver que vai ser campeão aí Da Eurocopa aí De seleções ó 0 a 0 ali os jogos ali Espanha foi 1 a 0, 2 a 0 em cima da Grócia Da equipe da França Bósnia leva o gol ali E vai acabar o jogo Não, foi o gol ali de empate E faz mais um gol ali a França Então final é Espanha E França aí na final aí da Eurocopa Bora ver que vai levar o título Que vai levantar essa taça 2 a 0 ali para a Espanha Vai acabar o jogo Primeiro tempo acabou Vamos pro segundo tempo ali É, Espanha campeão aí Fez mais um ali com o Saúl Nignes Foi Nignes Deixa eu ver o nome dele Cadê? É, Nignes Foi ele mesmo que fez o gol ali 3 a 0 em cima da equipe da França Então é campeão aí da Eurocopa Bora pegar a outra equipe do Vasco Pela Série A aqui ó E o Vasco está onde? O Vasco está aqui em 10º Colocado ali com 24 pontos Bora tentar ganhar esse jogo aí Mas na próxima rodada galera Tem... Tem jogo né galera Pela Libertadores Então a gente vai ter que botar um time reserva aqui Deixa ver como é que está o nosso time reserva Eu não lembro como é que é nosso não Tem muito desfoque aqui no time Então a gente vai ter que colocar alguns aqui Porque alguns jogadores saem do time aí Por isso que... Eles não estão mais aqui ó Tem uns Fabricio Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem algum... Algum tempo de... Pra ter o jogo Acho que vai... Esse jogo vai ser no... Dia 2 do 8 É... Não tem muito tempo então Pra descanso Então a gente vai ter que botar o time reserva aqui mesmo Então vou fazer a substituição aqui Quando eu terminar a foto aí em baixo E esse galera O time totalmente escalado aí pra gente ir pro jogo Nosso time reserva Eu vou ter que jogar com dois desfoco Vou deixar tudo em ó Vou poupar todos os jogadores aí Para jogar lá contra a equipe do crime A gente joga fora de casa lá quando na casa deles Eu vou... Eu deixei aqui só Maicon E deixei aqui Gustavo escapa aí do time titular E botou aqui Richard se eu desce a vocês Que já ia voltar aqui de infrasco E botou ele tá aí na nossa equipe Deixa eu ver se ele foi bem nos últimos jogos lá ó É... Não foi muito bem mas... Faz... Já vai pro jogo aqui ó Já vai pro jogo aí contra a equipe Do... Do... Do Vasco E... Eu não vou mudar a tática não Esse é o time Esse é os nossos jogadores Tudo aí... Poupada de para a próxima rotada Bora pro jogo A gente joga aqui de branco contra eles E esse galera rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Fásco Ali 0 a 0 por enquanto Douglas Luiz ali Está amarelado Pode ser um golzinho ali Será que é pra gente É pênalti aqui pra gente Bora botar aqui ó Vou cantar Marco Juni Que já tá muito mais tempo no nosso time né galera Então bota ele aí Porque ali Richard se eu voltou agora de empréstimo Então eu não vou colocar ele pra bater pênalti ó Bate com força Pode ser um a 0 ali Esse aí do outro lado do Cole Da equipe do Fluminense Uma célula ali em cima da equipe do Grêmio A gente tá conseguindo aqui a vitória parciais Muito bom Muito bom Mas estão jogando muito melhor que a gente Elas estão jogando muito melhor que a gente ali Mas o que importa é que a gente conseguiu abrir o placar E a gente tem uma vitória aí parciais Nós não estamos muito cansados Então eu vou deixar a última assim Vamos que vamos Deixa eu ver se esse Ramon Mendes tem Tem desarmes Desarmes Lógico que eu vou botar No segundo eu vou botar aqui esse Dicão ali em cá Vamos que vamos pra esse segundo tempo ali Contra a equipe do Vasco Pode ser um gozinho Bora fazer uma mudança Bora tirar aqui Vai indo pra reta final do jogo ali Uma célula em cima da equipe do Vasco E a gente vai conseguir a vitória Nossa conseguimos a vitória aí Com o nosso time reserva aí contra a equipe do Grêmio Será que a gente conseguiu a liderança galera? Será? Bora ver aqui ó O nosso time reserva não A gente tá ali na vice-liderança Porque o Atlético Mineiro Empatou aqui ó Empatou aqui ó Contra a equipe do Vitória Mas a gente não conseguiu assumir a liderança Então agora bora pegar o jogo de volta aqui contra a equipe do Grêmio Nosso time titular aqui ó Tá aqui pra gente ir pro jogo Deixa eu ver ó Nosso time Vou jogar aqui dentro da nossa camisa normal E é Esse é o time Nosso time não tá cansado Só Douglas É Michael aqui que tá um pouco cansado Porque jogou o último jogo aí Mas tá pra jogar aí Ele não cansa muito Então isso aí Vamo que vamo aí contra eles ali ó Deixa o combate do Akeric Vamo que vamo aí contra a equipe do Grêmio Jogo de volta galera Jogo de volta aí pela semifinal da Libertadores E esse galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali Nossa ele começou muito muito bem Nossa doida Fala ali contra a equipe do Grêmio E pode já ser Na próxima fase a gente já pode estar na final hein Na final da Libertadores Dizer que o jogo ia ser muito mais difícil aí Mas ele começou muito bem ó Nossa ele não tá cansado Então vamo pro segundo tempo Vamo aí pro segundo tempo 2 a 0 a 3 né Não dá mais para a equipe Deixa eu botar aqui Fabrício E bora botar aqui Deixa eu ver aqui ó Botar aqui esse Ramon Mendes É Esse Ramon Mendes aqui Pegou aqui ele pra trás Deixa eu dobrar ali na frente Mais marcação ali na frente Bora vai tá aqui na zaga aqui ó Poderico Percão aqui 3 a 0 ali contra a equipe do Grêmio Pode sair um golzinho Mais uma Ah não saiu E a gente vai pra final contra Kim Agora a gente vai ver contra Kim Vai ser a contra o River Plate Ou a vai perder o do primeiro jogo de 3 a 1 Seu jogo ele ganhou de 1 a 0 fora de casa Eu acho que aqui o River Plate deixa ele ganhar só pra não ser humilhante Então bora por aqui Bora ver A gente vai pegar agora aqui A equipe do Cristium aí pela Série A A gente precisa Assumir essa liderança aí Torcei pro Atleto Mineiro perder aqui Para a equipe do Atleto Eu acho difícil porque O Atleto Iguanense Ele está na vice lanterna do campeonato Mas quem sabe pode arrancar um empate ali né galera É Nada é impossível Bora tentar torcer por isso aí Vamos que vamos encontrar a equipe do Cristium Eu vou deixar esse time titular aí Porque eu não sei qual time que eu vou jogar na próxima rota Deixa eu ver aqui Se vai ser algum jogo importante Se vai ser Copa do Brasil Se vai ser Copa do Brasil Se vai ser Copa do Brasil Na próxima rotada Mas não quero arriscar Eu vou com o time titular aqui Contra a equipe deles Vamos que vamos encontrar a equipe do Cristium E esse galera Rola a pola ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe aí do Cristium Aqui 0 a 0 por enquanto O Atlético O Atlético aqui vai 0 a 0 foi expulso ali O zagueiro Acho que eu tiro O atacante Não sei Depois ele veio Achei 1 a 0 ali pra gente Era aqui E aconteceu Mas alguma coisa Focou aqui o jogo Apareceu aqui o pênalti pra gente Então bora botar aqui O Wellington Silva Ou Eric Vou deixar Eric O Eric É o nosso oficial batedor de pênalti Apesar que ele já perdeu o pênalti Pra gente Pra gente Mas É Acabei de falar Ele perdeu de novo né Fazer um gol ali E bola rolando 2 a 0 ali em cima da equipe Do Cristium É Um ataque dele foi expulso Deixa eu ver A gente tá indo muito pênalti No jogo Assim não tem o que fazer aqui Então vou deixar seu time Vamos ir pra esse segundo tempo Um Atlético além da 0 a 0 3 a 0 ali pra gente Vai fazer uma mudança Bora tirar aqui ó Gustav Scar Vou atacar Vamos atacar Vamos atacar Vou atacar Vou atacar Vou atacar Aqui ó Coralic E no ataque Eu quero evoluir aqui Nosso Tá contando com um empate A gente assume a liderança ali Estamos ali com 38 pontos Os vice ali É o Corinthians ali também Com 38 pontos Bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer aí na próxima rodada A gente vai pegar o equipe do Cruzeiro aí pela Copa do Brasil Depois vem aqui a equipe do Internacional Depois vem novamente aí contra o Cruzeiro E vamos pegar o esporte aí Porque foi sufoco aqui ó A gente conseguiu a classificação aí Para a próxima fase aí da Copa do Brasil Contra o esporte Então a gente tem que ir Vamos jogar aqui contra eles também pela série A galera Então é isso galera Tô ficando por aqui Pedindo interesse a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social aí galera Tchau seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau